Hoje a nossa aula, ela fala de sistema de informação em saúde, que é o SIS, e registro em saúde. Esse registro em saúde seria mais ou menos a nossa anotação de enfermagem, basicamente isso. Hoje a gente vai focar na anotação de enfermagem. Eu vou dar duas aulas hoje pra vocês, ela é um pouquinho extensa, tem bastante leis. Quem puder pegar alguma folhinha pra já ir anotando algumas coisas, mas eu vou jogar o slide no grupo, como sempre eu tô fazendo, tá? Aí se vocês se perderem, não se preocupe, a aula vai ser gravada e o slide também vai ser colocado no grupo. Qualquer dúvida vocês podem pedir pra, podem perguntar, liga o microfone e perguntem. Eu só quero o feedback, se tá todo mundo entendendo, me ouvindo, pra gente iniciar. Sim, tá tudo ok? Estão enxergando o slide direitinho? Sim? Sim. Tá ok, então. Vamos começar. Sistema de Informação em Saúde, o SIS e Registro em Saúde. O que é que é Sistema de Informação em Saúde? Segundo a OMS, no ano de 1981, parte 42, o Sistema de Informação em Saúde é um conjunto de componentes que atua de forma integrada por meio de mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão. Oi? Acho que alguém tá com o microfone ligado. Voltando. Esse conjunto, ele trabalha através da coleta, do processamento e da análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar os processos de decisões no sistema de saúde. Ou seja, esse sistema de informação, ele tem o propósito de coletar os dados para poder transformá-los em informação. Para que as pessoas que planejam, que financiam, elas possam poder trabalhar, né? Elas possam poder tomar uma decisão para assim elas agirem. E esse sistema de informação, com a coleta de dados, eles fornecem isso para essas pessoas. Antes da gente iniciar, falar dos principais sistemas de informação em saúde, a gente tem que saber alguns conceitos básicos, que são dado, o que é dado, o que é informação, para a gente entrar de fato no sistema de informação de saúde. Bom, gente, o dado, ele é um valor, ele pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Ele é para caracterizar um fato ou uma circunstância. O dado, ele não é nada mais, nada menos que a matéria-prima. É a partir de um dado, independente de quanto, se ele seja quantitativo ou qualitativo, que eu vou conseguir informação para poder montar um estudo, para poder passar para os órgãos competentes. E é através da informação, que a gente vai, que esses órgãos, eles vão poder agir, tomar uma decisão e agir. A informação, ela é uma descrição de uma situação real associada ou um referencial explicativo sistemático. A informação, ela refere-se como um significado que o homem atribui a um determinado dado, por meio de convenção e representação. Como eu havia dito, tem que ter uma coleta de dados, independente se ele é quantitativo ou qualitativo, mas o qualitativo, ele costuma trazer mais informação para que a gente possa tomar uma decisão e agir. Quais são os tipos de dados? Nós temos os dados demográficos, que são os dados que tratam basicamente da população em si, os ambientais e os socioeconômicos. Nós também temos os dados de morbidade, que são os dados que tratam das doenças, os dados de mortalidade, como o próprio nome diz, são os dados que tratam dos óbitos e os dados de notificação de surtos ou pandemias. Esses são os tipos de dados. Dentre esses tipos de dados, nós temos os dados primários e os dados secundários. Como o próprio nome diz, dado primário é uma fonte primária. Eles são os dados levantados diretamente da população pesquisada. Um exemplo, por exemplo, um pesquisador, ele está querendo saber sobre um surto de determinada doença, sobre a prevalência. Ele mesmo vai até a população, ele mesmo colhe as informações, para poder criar dados para a pesquisa dele. Já o dado secundário, como o próprio nome diz, são os dados secundários, aqui apagou, gente, mas os dados secundários, o pesquisador, ele não vai precisar ir até aquele local para colher a informação. Ele pode pegar os dados de arquivos que já foram colhidos anteriormente, ele está querendo mais uma base científica para a sua pesquisa. Ele pega dados já coletados, arquivados ou registrados, tá bom? Vamos falar também agora sobre como que é feito esse levantamento de dados. O levantamento de dados, ele é dados contínuos, dividido em dados contínuos, periódicos e ocasionais. Qual é a diferença? Os contínuos são os dados que vão sendo registrados a medidas em que ocorrem. Um exemplo, os casamentos são dados contínuos, quando eles ocorrem, eles vão sendo registrados. Os óbitos, os nascimentos, são todos exemplos de dados contínuos. Os periódicos são os que acontecem periodicamente, como o próprio nome já diz, né? Um exemplo disso é o recenseamento da população pelo IBGE, que ocorre a cada 10 anos. É um dado periódico. E os dados ocasionais são os realizados sem a preocupação da continuidade ou da peridiosidade. O que significa isso? São os estudos que são publicados em revistas científicas. Esses são os exemplos de dados ocasionais, que não têm uma continuidade para serem publicados. Qual é a função do sistema de informação em saúde? O que esses sistemas fazem? Eles servem como respaldo para a operação diária e gestão da atenção à saúde. Através disso, os órgãos competentes, eles podem conhecer e monitorar o estado de saúde da população e as condições socioambientais. Está ligado também, através dessa informação, que esses órgãos, eles vão poder tomar uma decisão para que assim eles possam agir. Oi, pode falar. Desculpa, porque eu estava falando pelo chat, porque eu não estava conseguindo falar no áudio. Ah, sim. É que não apareceu. Esse quantitativo e qualitativo é o mesmo significado do exame do beta, que é um diz se sim ou se não, positivo ou negativo, e o outro diz os números exatos. Seria o mesmo significado? Dos dados quantitativos? Não, vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, só um pouquinho, estou aceitando a pessoa. Por exemplo, o quantitativo, ele só vai na quantidade. Por exemplo, tem uma certa doença na população, Covid, por exemplo. O pesquisador, ele vai naquele determinado lugar, ele vai só quantificar quantas pessoas adoeceram em determinado período de tempo. O qualitativo, ele vai buscar saber os motivos, ele traz mais informações. Entendeu? Qual é o papel da informação em saúde, do sistema de informação em saúde? Ó, ele ajuda a tomada de decisão, para que assim possa ocorrer um planejamento, e através desse planejamento, eles vão executar as ações que eles acham pertinentes, né? Para poder combater aquele problema, e no final de tudo eles fazem a avaliação. As vantagens do sistema de informação. Ampla cobertura, abrangência nacional, os dados, eles são informatizados, o grande número de informação de diversos setores, e a informação para cada município. Essas são as vantagens, tá gente? Agora a gente vai falar um pouquinho dos principais sistemas de informação em saúde. Que é o SIM, o SINASC, que eu não sei se vocês já ouviram falar. O SI, o SIASUS, o SINAN, o SISVAM, o SIAB e o SISIPERDIA. Cada uma dessas siglas significa uma coisa e trata de coletar determinados dados, né? Há uma coisa que eu não falei para vocês. Esses dados, eles devem ser alimentados mensalmente, tá bom? O SIM é um sistema de informação sobre mortalidade. Lá no outro slide, a gente vai falar como que é registrado, como que são registradas as informações. Eu creio que alguns já devem até imaginar, né? Que é através da certidão de óbito. O SINASC é um sistema de informação sobre nascidos vivos. Ele quantifica quantas pessoas nasceram num dia, enfim. O SI é um sistema de informação hospitalar do SUS. O SIASUS é um sistema de informação ambulatorial do SUS. O SINAN, um sistema de informação de notificação em agravos. É em relação às doenças de notificação compulsória, né? Ele quantifica essas doenças. O SISVAM é um sistema de informação em saúde de vigilância alimentar e nutricional. SIAB, um sistema de informação em saúde da atenção básica. E aqui tá o SISIPERDIA. O SISIPERDIA, ele quantifica, né, a população hipertensa e com diabetes. Aqui nós temos esse quadrinho, que aí ele fala sobre cada sistema de informação, qual é a referência e a fonte de dados. O SINAN, o sistema de informação de mortalidade, né, a referência deles são os óbitos. Como que são coletadas essas fontes? Através da declaração de óbito. O SINASC, nascidos vivos, através da declaração de nascidos vivos. O SINAN, agravos notificáveis, que é a questão das doenças de notificação compulsória. Vocês vão ver essa questão mais nos estágios de saúde coletiva. Não se aperreiem, porque nessa nossa disciplina de visão sistêmica, a gente só fala mais ou menos nos conceitos. Vocês vão ver a fundo a questão do SIN, do SINASC, quando vocês estudarem a disciplina de saúde coletiva, tá? Que fala mais sobre as doenças de notificação compulsória, sobre os óbitos nascidos vivos. A questão do SINASC, vocês também vão ver em saúde da criança e do adolescente. Aqui a gente vai dar só uma pincelada. O SISVAM, eu coloquei aqui mais por conta de ser um dos sistemas de informação em saúde que são mais utilizados, mas ele é sobre o estado nutricional. Através da fonte de dados, boletim da produção da assistência nutricional. O SIAB é de atenção básica. Ficha de cadastro, boletim de produção. O SI é a internação hospitalar. A fonte de dados é a autorização de internação hospitalar. Tudo isso, gente, são fichas que são preenchidas no momento que ocorre, tá bom? No momento que ocorre ou o óbito, ou o nascimento, a notificação compulsória, doença de notificação compulsória. Enfim, tudo isso são registros, papéis impressos, que são onde vocês devem estar preenchendo. Para que possa ter um controle, né? Como eu falei para vocês, para quando alguém for fazer alguma pesquisa na região, ela já ter acesso àqueles dados. O SIA é o sistema de atendimento ambulatorial, boletim de produção de atendimento ambulatorial. O SISI perdia, atenção à hipertensão e diabetes. Ficha de cadastro, boletim de produção. O SISI perdia, eu acho que alguns já devem até conhecer. Seria aquele acompanhamento que uma pessoa diabética ou hipertensa, ela tem que fazer durante certo período de tempo para saber se ela é realmente diabética, para saber se ela realmente hipertensa, né? Aí, se for constatado, o enfermeiro ou o técnico, ele vai preencher esse boletim para poder entrar no sistema de informação e saúde. Essa pessoa, ela vai ser mais um dado. Aqui, gente, o DataSUS. Para quem não sabe, o DataSUS, ele é um departamento de informática do SUS. Ele coleta, ele processa e ele dissemina informações sobre a saúde. Ou seja, lá a gente encontra dados de todo tipo, mas os dados são secundários. São aqueles dados sobre a população de outras pesquisas, vindo do SINASC. Lá no DataSUS, vocês conseguem ter uma ampla visão de dados. Lá tem todos os dados para ajudar em pesquisas. Aqui está falando que ele disponibiliza informações que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisões baseadas em evidências... Estou atrasada, Chiquinho. Oi. E elaboração de programas de saúde. O DataSUS. Então, o DataSUS, nada mais, nada menos, é um departamento de informática que nele encontramos bastante dados secundários. São os dados sobre a população, são dados demográficos e nos ajudam muito na produção de estudos, pois ele é bem completo, tá? O DataSUS. Agora, a gente vai entrar em registros em saúde. Vocês sabem por que as anotações de enfermagem são importantes? Não, professor. Ninguém, ninguém arrisca? Porque é muito importante pela questão de você mostrar o progresso do paciente, como ele pode progredir tanto para melhora como para óbito. Então, a ficha de pontuário, no caso do paciente, é o que você pode deixar com ele. Isso. Gente, as anotações de enfermagem, elas são extremamente importantes. Ela é a arma que a gente tem. A caneta, ela é o nosso respaldo. Tudo, tudo. Quem era que tinha diário quando era criança? Alguém tinha diário? Eu. No diário de vocês, vocês escreviam tudo, né? Tudo que acontecia no dia de vocês, né? Sim. Com o paciente, é do mesmo jeito. Vocês vão escrever tudo. Porque, por exemplo, um paciente tal, com a febre muito alta. Aquele paciente, ele corre risco de convulsionar. Se você verificou a temperatura dele e anotou, você está respaldado. Caso aconteça alguma coisa, você comunicou ao enfermeiro e o enfermeiro comunicou ao médico plantonista e aconteceu alguma coisa com aquele paciente, você tem um respaldo. Você anotou, você comunicou. Não, mas estava aqui. Eu coloquei que esse paciente estava com a febre muito alta e corria o risco de convulsionar. Então, a tomada de decisão ali era do enfermeiro. O enfermeiro, ele iria, se o paciente não tivesse, óbvio, né? Um medicamento no prontuário. O enfermeiro iria comunicar ao médico. E aí, o médico prescreveria, por exemplo, a antipirona. Você ia lá e administrava. Nesses casos, a nossa anotação, ela é nosso respaldo. Ela nos livra de muita, muita coisa. Então, vocês vão ter a disciplina de português também. Vocês vão aprender a escrever corretamente, a usar corretamente. E também vão ter uma disciplina que fala somente de termos técnicos. Eu creio que vocês ainda não conhecem os termos técnicos em saúde. Mas a próxima disciplina que a gente vai ter, ela já vai falar sobre isso. Tá? Sobre os termos técnicos em saúde. Para que vocês consigam fazer uma anotação de enfermagem de qualidade. A documentação do paciente é o prontuário, né? E os demais documentos inerentes ao processo de cuidado de enfermagem constituem a finalização do processo de cuidado paciente. Trazem maior visibilidade à profissão, permitem planejamento da assistência, refletem a produtividade da equipe, permitem que sejam feitas estatísticas de atendimento e servem de fonte de consulta para a inspeção de auditoria e enfermagem. Elas são provas cabais da jornada de trabalho e ainda poderão servir para defesa ou incriminação de profissionais de saúde. Eu estava falando, a anotação, ela é o nosso respaldo, é a nossa arma que a gente tem para, se caso aconteça alguma coisa, você tem lá, você anotou, você fez. Você checou a medicação, que é muito importante, porque gente, o que acontece muito, que a gente presencia muito em hospitais, é, tá lá no prontuário, é, nimesulida tá a hora. Aí, o técnico vai, faz a medicação e não checa. Quando ele vai passar o plantão, ou então, até mesmo o outro técnico vem, viu que ele não fez, vai lá e faz novamente. Então, a gente tem que se ligar bastante em relação à anotação, a checar o prontuário do paciente. Aqui, a gente fala sobre a resolução do COFEM 358 de 2019. Essa resolução, ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e da outra providências. O artigo 6º da referida resolução diz que A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente. Tudo que você faz com o seu paciente, você tem que registrar corretamente, usando termos técnicos. Aqui na resolução do COFEM, o COFEM é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, tá? 311 de 2007, ela aprovou a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP. Incluiu mais 6 novos artigos sobre anotações de enfermagem, dentre os 3 já existentes, dentre os quais nos cabe especificar os artigos 25, 35, 41, 42, 54, 68, 71 e 72. Em destaque, os artigos 41, 68, 71 e 54, quais sejam. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desses artigos. Artigo 41, prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Ficou bem claro, né, isso aí? O 68, registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem, informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. 71, incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. O capítulo 1 da seção 3 das relações com as organizações da categoria responsabilidades e deveres, artigo 54 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, prevê que é dever do profissional de enfermagem. Artigo 54, olha o que é dever da gente. Apôr o número e a categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. Portanto, nas anotações de enfermagem, seja na evolução, na prescrição, em relatórios ou em qualquer documento utilizado, quando no exercício profissional, constitui responsabilidade e dever do profissional a pôr o número e a categoria de inscrição, conjuntamente com a assinatura. Ou seja, você vai fazer toda a sua anotação, porque, gente, a evolução é privativa do enfermeiro. O técnico, ele faz a anotação. Ele fez toda a anotação dele de enfermagem, aí ele vai colocar lá o número do corém dele, o nome dele, vai assinar, tá bom? Assina o nome dele. O carimbo, ele é facultativo, porém, por ser material de baixo custo, ele traz benefícios para o profissional, por racionalizar a finalização da anotação de enfermagem. O seu usamento de casa. É, aqui tá bem explicadinho. Você vai lá, você faz a sua anotação, aí quem tem carimbo, carimba e assina. Quem não tem, coloca o número do corém e assina, tá bom? Sempre assinar o nome. Portanto, diante da ampla legislação sobre o registro de anotações das atividades de enfermagem, ocorrências e intercorrências, os referidos registros se fazem necessário em qualquer área da assistência de enfermagem, atentando-se para o fato de que os registros dos atendimentos e cuidados de enfermagem devem ser realizados no prontuário. Folha de evolução ou folha de atendimento do paciente. E que as ocorrências das intercorrências referentes à equipe devem ser registradas no livro do relatório de enfermagem, acessível e privativo da equipe de enfermagem. Então, tudo que é relacionado ao paciente, vocês vão anotar no prontuário do paciente. O que aconteceu no pontão não é no prontuário do paciente, é no livro, no livro de enfermagem. Qual é o conceito de anotação de enfermagem, gente? Gente, o registro é feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente referente às condições biopsicos, sócio-espirituais, os fatos ocorridos, os procedimentos executados, a avaliação da assistência prestada, permitindo a continuidade dos cuidados. Aqui é aquele caso que eu falei pra vocês. Tudo que vocês forem fazer com o paciente, vocês vão ter que anotar. A gente vai citar aqui mais pra frente alguns exemplos de anotações de enfermagem, pra vocês ficarem cientes como que é feito. Qual é a finalidade das anotações? Estabelecer comunicação com a equipe, né? Ela serve de base para sistematizar a assistência de enfermagem. A questão da sistematização da assistência de enfermagem, a gente vai estudar em uma outra disciplina também, porque é muito, muito importante. Ela constitui um documento legal, né? A gente tem o respaldo com a anotação de enfermagem. A gente consegue acompanhar pela anotação de enfermagem a evolução do paciente. Ela serve como fonte para avaliar a assistência prestada e testemunhar ações de enfermagem e processos legais, né? Como eu falei pra vocês, é o respaldo de vocês, é a anotação. Contribui para a auditoria e colabora para o ensino e pesquisa. O que que deve ser anotado? O que que vocês têm que anotar? Tudo, tudo que é importante para a continuação da assistência prestada deve ser anotado. Todos os cuidados, os sinais, as intercorrências, as respostas, como é que aquele paciente acordou, se ele tá orientado, se ele tá deambulando, quais foram os cuidados que vocês fizeram com ele, se teve troca de acesso, quais foram as medicações. Tem que checar direitinho todas as medicações. O material que vocês precisam pra anotação é o impresso específico, no caso do pontuário, né? Do paciente e a caneta. As regras pra uma anotação de enfermagem, as regras que são importantes para uma boa anotação de enfermagem. Verificar o tipo de impresso a ser utilizado e as normas para o seu preenchimento. Ou seja, a gente tem que prestar atenção na cor da tinta, gente. Porque assim, depende dos setores. Mas tem setores que o período diurno, o plantão diurno anota as anotações de enfermagem de preto, digamos, e o noturno anota de vermelho, de caneta vermelha. Até as canetas, elas variam pra especificar qual foi o atendimento, quem foi que prestou o horário, tá bom? A maioria dos setores é assim. Verificar se o cabeçalho do impresso está preenchido com os dados de identificação do paciente. Caso não, vocês devem preencher e completar. Iniciar a anotação informando sempre a data. Seguir o horário. E por último, anotar o nome e o número do corém, além da assinatura e carimbo. Aqui, gente, é assim. Vocês vão anotar o nome e o número do corém. Quem tiver o carimbo, só carimba e assina. Escrever de modo exato, completo, conciso e legível. Utilizar os termos científicos, que é muito importante. Utilizar abreviaturas, porque senão a anotação fica enorme. Você faz sua anotação, tem mais espaço pro outro técnico fazer a dele, tá? Por exemplo, IM, que é intramuscular, eletrocardiograma, entre outras. Membros superiores, MMS. Utilizar frases curtas e exprimir cada observação em uma frase. Anotar com clareza. Exemplos, 13 horas, não uma hora, né? A gente não vai colocar uma hora, vai colocar as 13 horas. As 15h30, por exemplo, não 3 horas e 30 minutos. A gente coloca assim, a anotação bem certinha. Não rasurar. Caso rasure, não tem como eu explicar. Eu vou tentar explicar pra vocês como que a gente faz. A gente coloca parênteses na palavrinha, passa um tracinho, uma vírgula e coloca digo, tal, tal, tal. Vocês entenderam? Em caso de engano, usar a palavra digo entre vírgulas. Tá aqui, ó. Obedecer a norma para o uso diferenciado de cor de tinta de caneta nos diferentes turnos do dia de trabalho. Casualha. Foi o que eu falei pra vocês, né? A questão da caneta varia, dependendo do turno. Constar a assinatura legível de quem anota, sucedida pelas iniciais de sua categoria e o número de registro do conselho. Dê preferência a carimbar, óbvio, né? Que dá menos trabalho. Não deixar espaço entre a anotação e a assinatura. Se sobra algum espaço, preencher com traço contínuo. Vocês vão fazer toda a anotação de enfermagem de vocês, toda certinha. Errou uma palavrinha, põe o digo e continua. No final, sobrou espaço na linha, vocês passam um traço, uma linha contínua. Aí põe o pontinho final e assina e carimba. Tá bom? Não pode ficar espaço, porque naquele espaço pode vir um outro coleguinha, colocar alguma coisa. Às vezes até para lhe prejudicar mesmo. Qual é o conteúdo? O conteúdo das anotações, eles devem ser legíveis, completos, claros, concisos, objetivos, pontuais e cronológicos. Devem ser precedidos de data e hora. Conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. Não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaço. Tá repetindo, né gente, que já foi dito anteriormente. Devem conter observações efetuadas. Os cuidados prestados, sejam eles já padronizados de rotinas específicos. Devem ainda constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro. As intercorrências, os sinais em sintomas observados. Devem ser registrados após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informada e obtida. Devem priorizar as descrições de características como o tamanho mensurado, centímetros, mm, quantidade, ml, coloração e forma. Não deve conter termos que dêem conotação de valor. Por exemplo, bem, mal, muito e pouco. Deve conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Por exemplo, vamos ver murmúrio vesicular. Vocês ainda vão ver isso mais pra frente. Mas um exemplo que eu posso estar citando. Você fez lá a ausculta do paciente. Aí você viu que o pulmão dele tá limpo. Aí você não vai escrever murmúrio vesicular, fisiologicamente distribuído, sem ruídos adventistas. Você vai abreviar. Vai escrever somente as iniciais. É M, V, F, D. Aí sem ruídos adventistas. Ou então, auscultou alguma coisinha. Você vai escrever essa sigla e vai colocar com ruído tal. Ronco, trepitação. Para a equipe de enfermagem de ensino médio, as anotações devem ser referentes aos dados simples, que não requeram maior aprofundamento científico. Importante. O técnico, o auxiliar de enfermagem, não deve anotar dados referentes ao exame físico do paciente. Por que será? É porque o exame físico, ele é privativo do enfermeiro. É igual eu falei pra vocês. A evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro. Vocês realizam a anotação de enfermagem. Agora a gente vai ver como que é que vocês vão fazer essas anotações. Qual é o roteiro pra vocês fazerem a anotação? Comportamento e observações relativas ao paciente. O que é que vocês vão ter que observar nesse paciente? Como é que o paciente tá? Qual é o nível de consciência desse paciente? Se ele tá lúcido? Se ele tá orientado? Se ele estiver desorientado, se não coloca lá. Paciente desorientado. Qual é o estado emocional dele? A integridade da pele dele? A hidratação, se ele tomou água, se ele aceitou a dieta. Como que tá a movimentação? Se ele tá deambulando, cadeira de rodas. A eliminação dele, se ele conseguiu evacuar. Quantos episódios que ele fez. A presença de catéteres ou drenos. Se for um catéteres, tem que especificar se tá no braço direito, se tá no braço esquerdo. Qual é a parte do membro que tá no dorso da mão. Enfim, nessa anotação, vocês colocam tudo. Tudo mesmo. Cuidados prestados aos pacientes prescritos ou não pelo enfermeiro. Esses aqui são os cuidados que vocês, como técnicos de enfermagem, vocês podem fazer independente de estar no prontuário dele. Que é a mudança de decúbito. Você não precisa estar lá no prontuário. Um paciente que tá acamado. Tem um sério risco de ter uma lesão por pressão. Você não precisa perguntar pro enfermeiro ou ir olhar no prontuário dele se você tem que estar mudando ele de decúbito. Você vai lá e faz. Ou então, você também pode orientar o familiar que tá acompanhando aquele paciente a mudar ele de decúbito. Posicionamento no leito ou poltrona. Orientar o paciente se ele quer ir pro leito, se ele quer ficar na poltrona. Tudo isso você pode estar fazendo sem perguntar e sem estar prescrito no prontuário. O banho do paciente, curativo, a troca de curativo também, a retirada de drenos, sondas e catéteres. Tá bom? Quais são as medidas que o médico, ele deve prescrever pra equipe de enfermagem desenvolver? Ó, uso de coletas e faixa. Ou seja, quando o paciente ele tá recusando a medicação. Então, isso aqui é o médico que tem que prescrever. Ou ele troca a medicação, ou ele continua naquela medicação. Mas você não vai fazer sem estar orientado pela equipe médica. Respostas específicas do paciente à terapia e assistência. Quais são as respostas? Alteração do quadro clínico, sinais e sintomas, dos sinais vitais, intercorrentes com o paciente. As providências que você tomou e quais foram os resultados. Aqui você vai observar como que tá os sinais do paciente e você vai anotar. Como que tá a pressão, como que tá a temperatura. O que aconteceu com aquele paciente naquele dia. E você vai ver o que você precisa tá fazendo e você vai tá anotando tudinho. Quais são as medidas terapêuticas que são executadas por todos os membros da equipe? Passagem do cateter intravenoso, a visita médica especializada, né? O médico ele vai lá, ele vai avaliar, ele também vai anotar. E o atendimento do fisioterapeuta e da nutricionista ou psicólogo. Isso tudo é dos outros membros da equipe. Em relação a passagem do cateter, é o técnico de enfermagem que executa. Algumas orientações educativas. A nutrição, atividade física, uso das medicações. Isso tudo você pode tá falando com o seu paciente. Aqui, gente, a gente tem um exemplo de anotação no prontuário. Vamos ler aqui um pouquinho. Como que vocês devem fazer essa anotação? Primeira coisa, a data. Vocês vão colocar a data. Aqui eu coloquei uma data fictícia. A gente não coloca, não expõe o nome do paciente. A gente coloca as iniciais. 25 de 1 de 2021, às 9 horas da manhã. Olha como tá anotado. Paciente, A, C, N. Apresenta-se consciente, comunicativo, equitérico. Aceitou o dejejum oferecido. Ou seja, o paciente, até o momento, ele tá bem. Só tá um pouquinho amarelinho, né? Que ele tá equitérico. Tomou banho de aspersão, ele tá deambulando, afebril, dispineico. Então, até aqui tá tudo ok. Normotenso, normocárdico, mantendo acesso venoso por scalp em membro superior esquerdo. Foi o que eu falei pra vocês. Quando der pra abreviar, a gente abrevia. Mas só podem ser feitas as abreviações que constam, né? Com um bom refluxo. Sem presença de sinais flogísticos. Abdômen acítico, doloroso à palpação. Aqui o abdômen dele já tá um pouquinho acítico, né? E tá doloroso à palpação. Sonda vesical de demora, com débito de 200ml de coloração alaranjada. Eliminação intestinal ausente há um dia. Por isso que ele tá com dor, né? Porque ele não tá indo ao banheiro. Refere algia, que é dor, né? Generalizada. Aí tá. Essa aqui é a anotação que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer desde o início. Como que o paciente tá. Se ele aceitou a dieta. Se ele tá andando. Como que ele... O que que ele tá aportando. Se ele tá aportando um acesso. Se ele tá aportando uma sonda. Tudo isso vocês têm que colocar bem explicadinho. E no final vocês vão colocar a assinatura. E o número do corem de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Pessoal? Eu não. Não? Tá tudo bem. Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Essa questão dos termos técnicos. Ainda é muito novo pra vocês. Vocês ainda vão ter uma disciplina que vai falar somente disso. Tá bom? O que que é algia. O que que é equitérico. Aqui é só um modelinho pra vocês. Como vocês têm que se fazer uma anotação de enfermagem. Agora como que é feita a admissão do paciente. O paciente, ele dá entrada, né? Ele é a entrada e permanência no hospital. A admissão, ela é a entrada e a permanência do paciente no hospital. Por determinado período. O objetivo é facilitar a adaptação do paciente no ambiente hospitalar. Proporcionar conforto e segurança. Na unidade de internação, o paciente, ele é recebido por um profissional da unidade e encaminhado ao quarto ou enfermaria. Ele deve ser recebido com gentileza, cordialidade, para aliviar suas apreensões e ansiedades. Mas, geralmente, o paciente está preocupado com a sua saúde. Então, a gente tem que fazer de tudo pra que ele se sinta um pouquinho confortável, né? Que ele já não tá na casa dele, no ambiente dele. Então, a gente tem que atender esse paciente com humanização. A primeira impressão recebida é fundamental ao paciente e seus familiares. Inspirando-lhes confiança no hospital e na equipe que o atenderá. Se o recebido atenciosamente, proporcionará a sensação de segurança e bem-estar. E desde o primeiro contato, dependente em grande parte da colaboração do paciente ao tratamento. É nesse primeiro contato, né? Que o paciente, ele vai se sentir acolhido. E muitas vezes, ele colabora até mais com o tratamento dele. Agora, aqui, a gente tem um exemplo de admissão. Admissão de paciente. Na admissão do paciente, a gente inicia também com a data e o horário. Aí, coloca paciente, ACN, né? Não coloca o nome do paciente. Admitido no setor. No setor, a gente pode especificar. Na emergência clínica, na emergência traumática. A gente pode colocar na observação. Enfim. Aqui tá no setor somente. Mas vocês podem especificar. Deambulando, né? Ele tá caminhando. Acompanhado da mãe para tratamento clínico de amigdalite. Apresentando os seguintes sintomas. O paciente, ele chegou, a gente coloca como que ele chegou, como que ele veio. Em qual setor que ele foi admitido. Aí, a gente entra agora nos sintomas que esse paciente tá apresentando. Por exemplo, dor, algia, né? Na garganta, dor na garganta. Dificuldade de deglutição. Hipertemia, que é a temperatura dele tá um pouquinho alta. Cefaleia e calafrios. E dor na nuca. Depois que você fez isso, você só vai fazer isso depois que você já tiver verificado todos os sinais, sintomas desse paciente. Sinais vitais. Pressão arterial, 120 por 80. Frequência cardíaca, 74 batimentos por minutos. Frequência respiratória, 15. Respiração por minutos. Saturação, 97%. E a temperatura, 38 graus Celsius. Então, é assim, gente. O paciente da entrada na unidade, você vai admitir ele. Você vai colocar como que esse paciente chegou. Com quem que ele chegou. Quais são os sintomas dele. Mas antes disso, você já vai ter feito a entrevista com ele. Já vai ter verificado os sinais e os sintomas dele. Vista a pressão. Vista como é que tá a frequência respiratória. Verificada a saturação, a temperatura. Tudo isso já pra deixar anotadinho e prontuado. Ou, relata apresentar sono agitado. Porque você, antes de registrar, você já tem feito toda a coleta de dados. Alimenta-se pouco. Não faz uso de medicações. E não apresenta reações alérgicas. Isso aqui é extremamente importante. Vocês têm que sempre perguntar, quando o paciente é admitido, se ele tem alergia a algum medicamento. Não é tabagista, nem etilista. Apresenta evacuações e diureses diárias. Há mais ou menos seis anos, apresentou infecção urinária. Sempre realizada apenas no tratamento clínico. Você também vai ver toda a história clínica do paciente. Por exemplo, se alguém teve câncer na família. Porque a gente sabe que alguns cânceres, a história familiar, ela influencia. Apresenta ressecamento da pele dos membros superiores e inferiores. Presença de placas na garganta, acompanhadas de dor. Dificuldade de verbalizar e tumefação dos gânglios. Ou seja, a gargantinha já está inflamada, está infeccionada, né? Foi instalada a soroterapia no dorso da mão do membro superior esquerdo. Encontrando-se em repouso no leito. Aí assina e carimba. Até aqui está tudo ok? Ok, professor Tomás. Agora a gente vai falar da alta. Como é que é feita a alta hospitalar, gente? A alta hospitalar, ela é o encerramento da assistência prestada. Então, vamos voltar. A gente falou da admissão. Primeiro a gente falou da anotação de enfermagem. Como que tem que ser feito todos os dias. A gente deu um exemplo de admissão. E agora a gente vai falar sobre a alta. O paciente já vai pegar a alta aqui. Ela é o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital. Ele recebe alta quando o seu estado de saúde permitir. Ou quando está em condições de se recuperar e continuar o tratamento em casa. Ela deve ser assinada pelo médico. Só pode ser liberada após o médico assinar. Quais são os procedimentos que a gente faz quando o paciente recebe alta? A gente vai lá no prontuário dele. Verifica se está tudo certinho. Vai lá e retira o acesso dele. Porque ele está aportando acesso, geralmente. Se estiver aportando sonda, você vai lá e retira. Só se o paciente for continuar utilizando sonda em casa. Daí você deixa. No caso, se for um paciente que esteve utilizando a roupa do hospital. Ele também vai lá e retira a roupa. Tudo certinho. Você orienta ele conforme a medicação. Quais são as medicações que ele vai ter que tomar em casa. Entrega receita, exames. Tudo para ele. Exemplo de auto-hospitalar. A data é 28 de 1 às 10h30. O paciente, a CN, recebeu o auto-hospitalar após reavaliação médica e melhora clínica. Deixou o setor às 11h da manhã. Consciente. Tem que colocar como que ele estava, como que ele saiu. Ele estava consciente, orientado, deambulando e acompanhado pela mãe. No momento da alta, a temperatura dele é 36 graus Celsius. A frequência respiratória é 15. 15 respirações por minuto. A saturação dele está 98% em ar ambiente. E a pressão está 120 por 80. Frequência cardíaca 80 batimentos por minuto. Sendo fornecidas orientações quanto à troca de área do curativo. Ou seja, quando você vai dar alta para ele, além de tirar o acesso, você tem que verificar os sinais vitais. Você tem que entregar a receita, entregar os exames, orientá-lo quanto, se ele está com curativo. Como que ele tem que ser feito a troca desse curativo, quantas vezes ao dia. Quais são os medicamentos que ele tem que tomar, de quantas em quantas horas. Aí, troca de área do curativo oclusivo, localizado na região dorsal, do membro inferior esquerdo. Mantendo sempre limpo e seco. Evitar atividades físicas e exercícios excessivos. Fazer o uso correto das medicações prescritas. Sendo prescrito, inclusive, os horários das doses. E retornar ao médico em 7 dias para a nova avaliação. Isso é quando o paciente tem um retorno, né? Aí, você assina, carimba. Ou, então, assina e coloca o número do corém. Como que é feita a transferência interna do paciente? A transferência, ela é quando o paciente está num setor, ele vai ser transferido para outro, dentro do próprio hospital, né? Ele poderá ser transferido quando necessitar de cuidados intensivos. O paciente, ele está na observação. Ou, então, na enfermaria. Daí, ele rebaixou, a saturação caiu, ele começou a ter uma parada, alguma coisa do tipo. Vai precisar ir para a UTI. Então, você vai ter que fazer a transferência interna desse paciente. Exemplo de transferência de paciente. A data e o horário. Paciente ACN apresentou PA. Olha, a pressão dele subiu. 250 por 180 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca, 145 batimentos por minuto. O coração dele está muito acelerado. A respiração dele também já subiu, está 40. A saturação dele já caiu, está 90%. E a temperatura está 37,5. A única coisa que ele não está tendo aqui é febre. Ele está febre, mas o resto está horrível. Ele também está com o queixo de cefaleia, que é... Professora, pode falar. Quando é que o coração da gente pode bater, até assim, quando está normal? Ah, sim. A frequência cardíaca, ela tem que ser de 60 batimentos até 100 batimentos por minuto. Ah, tá, obrigada. O dele está... Ele está com o taquicardia. O coração dele está acelerado. A respiratória... Não era nem para me estar falando isso, mas eu vou falar para vocês valores de referência. A frequência respiratória, ela tem que ser de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Só que isso aqui, da frequência respiratória, ela varia conforme a idade. O bebê, uma criança, a inspiração é um pouquinho mais acelerada. A pressão arterial do adulto é 120 por 80 e a temperatura, até 37,5, ele está febril. A partir de 37,8, é considerado febre. A questão da temperatura e da frequência respiratória, ela varia de acordo com algumas literaturas. Tá bom? Aí o paciente, ele começou a rebaixar. Tafou, a pressão dele subiu, o coração dele acelerou, a frequência respiratória dele aumentou e ele já não está mais saturando bem. A saturação, gente, em ar ambiente, sem uso de oxigênio, ela é de 95 a 100%. 90% ela já está baixa. O paciente, ele está com queixa de dor de cabeça, né, que é cefaleia e ele está com dispinéia intensa, ele está com muita dificuldade de respirar. Foi comunicado ao médico assistente, sendo administrado às 9h40, 5 gotas de adalate sublingual, que é um medicamento para hipertensão. Após 30 minutos, a PA dele diminuiu para 230 por 170. Sendo comunicado ao médico assistente, que solicitou a transferência para a UTI, porque ainda não baixou. Porque como a gente viu, esse paciente foi o mesmo paciente que foi admitido anteriormente. A pressão dele ainda está alta. Então, ele teve que ser transferido para a UTI. Às 10h30. Ele foi encaminhado em maca, a gente tem que colocar como que ele foi, se ele foi de cadeira de rodas, se ele foi em maca, pela enfermagem. Com soroterapia no dorso da mão esquerda. Ele estava com sorinho, né, na mão esquerda. Ele estava semiconsciente, com sonda vesical de demora, sendo drenado 200ml de diurese, clara, apresentando a PA de 220 por 120. Aqui a pressão dele já tinha caído um pouquinho. Ele estava, ele, professora, ele estava com o que, esse SVD aí? Sonda vesical de demora. Porque a gente também tem a sonda de alívio, mas isso a gente vai estudar mais para frente, tá? Vocês vão estudar isso em outra disciplina. A frequência cardíaca dele estava 80. A frequência cardíaca dele já tinha se normalizado aqui. E a temperatura, 37 graus Celsius. Frequência respiratória, 32 batimentos por minuto. A saturação caiu bastante para 82. Aí você vai e coloca a sua assinatura e o número do seu corinho. Aqui, gente, é só para vocês terem uma noção de como que vocês vão fazer uma transferência de um paciente. Esse modelo de anotação. Mas não se preocupe em relação aos valores de referência, de pressão, de frequência cardíaca. Porque tudo isso vocês vão ver em outra disciplina. Isso aqui é só um modelinho de anotação. Não se preocupem ainda com as siglas, com a questão dos valores de referência, tá? Se preocupem somente com o modelinho que vocês têm que fazer uma anotação. Isso aqui ainda não vai ser nem cobrado para vocês. É só para vocês aprenderem a fazer um registro. Uma anotação de enfermagem. Como que é feito o óbito? Quais são os procedimentos? Vocês vão ter que colocar os cuidados e os procedimentos que foram realizados anteriormente. No atendimento de urgências e emergências. Por exemplo, parada cardiorrespiratória, se teve, vocês vão colocar no óbito. Qual foi o horário? O médico que constatou. O horário que foi desligado os aparelhos e os gases. Os curativos que foram realizados. Os materiais utilizados no preparo do corpo, né? Que vocês fazem os cuidados pós-morte. E o encaminhamento ao necrotério horário. Aqui tem um exemplo de registro de óbito. Como que vocês vão fazer? A data e o horário. O paciente, a CN, apresentou piora no seu estado geral. A PA estava inaudível. Não estava conseguindo auscultar a pressão. O pulso periférico não palpável. Os movimentos respiratórios ausentes. Foi comunicada ao médico do plantão. Que era o responsável, né? Que é o médico do plantão. E foi iniciada as manobras de respiração cardioculmonar, RCP. Conforme o protocolo de parada cardiorrespiratória. Durante 45 minutos. Ou seja, foi tentado reanimar o paciente. Durante 45 minutos. Mas não teve sucesso. Ao ser constatado o óbito, às 17h45, pelo médico plantonista. Ou seja, a equipe, ela tentou reanimar esse paciente com RCP durante 45 minutos. Mas não obteve sucesso. Então, o médico plantonista, ele foi lá e constatou o óbito. Vocês, que são os técnicos, vocês vão realizar o preparo do corpo. E encaminhar o necrotério. Essa questão do preparo do corpo. Vocês vão ver na disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. Que também é uma disciplina mais pra frente. Aí, essa aqui é o modelinho de anotação. Quando vocês vão registrar algum óbito. Aí, colocam o nome de vocês. E o número do corém. O uso do carimbo, gente. Vocês sabem dizer se ele é obrigatório? Eu acho que eu já falei até lá na frente. Ele é facultativo. Justamente. Eu já tinha até falado lá na frente. Que não é necessário carimbo, né? Óbvio que facilita bastante. Por ter um baixo custo. É melhor ainda, né? Você só carimba e assina. Mas quem não quiser usar, não precisa. Colocando o número do corém no nomezinho. Tá ok. Aqui, ó. Mas isso aqui foi de acordo com o novo código de ética dos profissionais de enfermagem. O uso do carimbo em documentos profissionais. Agora é facultativo. Ou seja, só coloca quem quer, né? Concele o direito ou poder. Que dá ou deixa de fazer alguma coisa. Vocês só precisam carimbar se realmente quiserem. Já a posição do nome completo e o número do corém e assinatura ou rúbrica é obrigatória, tá? A medida está descrita no artigo 35 do capítulo 2, referente aos deveres dos profissionais de enfermagem no anexo do COFEM nº 0564 de 2017. Artigo 35, tá falando sobre o uso do carimbo. A por um nome completo ou um nome social, ambos legíveis, e o número de categoria de inscrição do COFEM, né? Que é o Conselho Regional de Enfermagem. Assinatura ou rúbrica nos documentos quando exercício profissional. É facultativo, no inciso 1º, o uso do carimbo com o nome completo, o número e categoria de inscrição no COFEM, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. No inciso 2, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação vigente.